Bom, nós estamos atrás da viatura do Corpo de Bombeiros que está chegando aqui na unidade de pronto atendimento aonde tem uma vítima de esfaqueamento. Segundo a denúncia, uma jovem teria levado uma facada de uma ex-namorada de um rapaz com quem ela andava lá na zona leste do município. O Corpo de Bombeiros acaba de chegar aqui na UPA e a jovem, pelo que a gente consegue perceber, a princípio está bem. Andando normalmente, o que a gente vê é um ferimento na região da sobrancelha e também no braço esquerdo, aonde tem um curativo, provavelmente o local aonde a facada acabou acertando mais em cheio. Ela vai ser melhor avaliada agora por um médico que vai fazer alguns exames. E a informação que a gente tem é a seguinte, ela caminhava ali pela zona leste com um rapaz. A rua, o local exato não foi informado. O que chegou até a nossa equipe de reportagem é que a ex-namorada desse rapaz teria visto esta jovem com ele e acabou ficando bastante furiosa, foi para cima dela e desferiu golpe de faca na mão e também algumas agressões ali. O que acontece é que uma amiga dessa jovem, da vítima, acabou vendo a situação e socorrendo ela. Ambas correram ali para o cruzamento das ruas Iraí e Gravataí, na região ali, na zona leste mesmo, aonde o Corpo de Bombeiros foi acionado, chegou até o local, fez os primeiros atendimentos e trouxe a vítima aqui para a UPA. A agressora, a suspeita de ter cometido esse crime, ela acabou fugindo e não foi localizada até o momento. Agora, o caso vai ser investigado pela Polícia Judiciária Civil.